Eu posso ouvir Meu poder dos ventos É o Rei que vem E bem mais perto está Posso quase ouvir Trombetas Dos anjos do Senhor E ao Jesus chama Vamos para o lar Ao meu redor Profecias estão se cumprindo Meus grandes sinais Aparecem muito mais Posso quase ver o Pai Ajuntando seus filhos E ao Jesus chamar Vamos para o lar Jesus virá em glória Para chamar os seus filhinhos Os mortos viverão Para encontrá-lo lá no ar E os vivos mudarão Transformados pela glória E ao Jesus chama Vamos para o lar Ao meu redor Profecias estão se cumprindo Meus grandes sinais Meus grandes sinais Aparecem muito mais Posso quase ver o Pai Posso quase ver o Pai O Pai Jesus virá em glória Para chamar os seus filhinhos E os mortos viverão Para encontrá-lo lá no ar Para encontrá-lo lá no ar E os vivos mudarão E os vivos mudarão Transformados pela glória E ao Jesus chama 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 Meu Jesus virá em glória Para chamar os seus filhinhos Para chamar os seus filhinhos E os mortos viverão 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 para encontrá-lo lá no ar E aos seus filhinhos E os vivos mudarão E aos vivos mudarão E aos vivos mudarão Transformados pela glória Glória E ao Jesus chama E ao Jesus chama E ao Jesus chama Vamos para o lar Para o lar Para o lar Amém